Igualdade entre homens e mulheres. Essa é uma das propostas da reforma da Previdência. Pela regra atual, as mulheres podem se aposentar cinco anos antes dos homens. A ideia do governo é que a idade mínima seja a mesma. Segundo os estudos, o Brasil está seguindo uma tendência mundial. Para se ter uma ideia, na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne 34 nações democráticas no mundo, em 51% dos países a Previdência não prevê nenhuma diferença entre homens e mulheres. Outros 35% estão reformulando suas regras e caminhando para uma igualdade entre os gêneros na hora da aposentadoria. A assessora da Casa Civil defende que a manutenção dessa diferença entre homens e mulheres na Previdência apenas reforça a desigualdade entre os sexos. A gente só aceita o argumento da dupla jornada quando a gente aceita o argumento de que a mulher se casa, ou de que a mulher tem um companheiro, que a mulher tem um filho, e aí as tarefas domésticas passam a estar completamente desequilibradas em relação a homens e mulheres, ou seja, ela assume boa parte dessas tarefas e os homens não. Eu não nego que isso exista em vários lares, mas eu nego que isso possa ser defendido, que a gente possa achar isso uma normalidade. Para a professora universitária e especialista em Seguridade Social, Luísa Pierdonat, a Previdência tem sido usada para resolver questões sociais de desigualdade, quando na realidade o objetivo deve ser o de manter o rendimento do cidadão quando ele para de trabalhar. As diferenças como de gênero, por exemplo, devem ser resolvidas com políticas públicas, e não dentro do sistema previdenciário. Luísa fez um alerta sobre a necessidade urgente de se observar a sustentabilidade da Previdência brasileira para que as gerações futuras não fiquem comprometidas. Se nós não pensarmos seriamente na sustentabilidade da proteção previdenciária, nós vamos ver aniquelado o princípio democrático. Não vão ter possibilidade nenhuma de pensar outras políticas como aquelas tão importantes, que é a superação das desigualdades de gênero. E aí